Aprendendo a utilizar as macros dentro do Microsoft Excel Avançado, aprendendo a programar com Visual Basic, aula 1. O Excel, tá? Esse curso de Excel Avançado, nós temos um recurso aqui, ó, dentro da guia Desenvolvedor, que é o que a gente estava usando até há pouco. Volto a repetir, se a guia Desenvolvedor não está aparecendo, no menu Arquivo, Opções, Personalizar Faixa de Opções, e aqui então basta que você ative, tá? Você habilita aqui a guia Desenvolvedor, perfeito. Habilitamos a guia Desenvolvedor, nós vimos aqui antes as ferramentas, né, de controle. Aí nós temos aqui, ó, Macros, tá? Nós temos o Visual Basic, que é a tela de programação, da linguagem de programação do Excel, e as macros. Veja que aqui embaixo, olha, já aparece em modo pronto, tá? Nenhuma macro está sendo gravada, clique para começar a gravação de uma nova macro. Então está prontinho para gravar uma macro. O que é uma macro? Uma macro é um modo automático, você executa essa macro, essa macro é um modo automático que o Excel vai trabalhar. Você executa essa macro, ele vai fazer algo sozinho por você, tá? Então, ó, eu posso executar aqui por baixo, ou posso por aqui, ó, gravar macro, que é a mesma coisa, tá? Cada um dos comandos que você executar será salvo na macro. Então, quando eu mando gravar macro, ele aparece aqui o nome da macro. Digamos que eu vou colocar aqui, ó, sei lá, modo padrão, modo padrão, modo padrão de preenchimento, tá? Certo? Posso pôr uma tecla de atalho para executar essa macro, sei lá, digamos, ctrl-m de modo padrão, ele já vai colocar mais uma teclinha junto aqui, ó, quer ver, ó, ctrl-m, ok? Descrição e eu posso dizer vai preencher o conteúdo e vai formatar a célula, tá? E quando eu dou um ok, ó, a síntese do nome não está correto. Ah, não, e assim, ó, não pode ter espaço aqui em cima, tá? Então, vamos colocar aqui um underline, vamos só colocar modo padrão. Ok? Então, coloquei aqui, ó, underline, coloquei uma tecla de atalho e um textinho que você pode colocar aqui. Ok, prontinho, ó. Se eu ver, já está o botãozinho pause, ele já está gravando. Então, tudo que eu fizer a partir de agora, ele vai gravar. Inclusive, este zoom, este zoom aqui, ele vai gravar, tá? E eu vou colocar aqui, ó, aula, macros, macros, excel, 2016. Prontinho, vou selecionar estas três células aqui, vou me no arquivo, desculpa, a minha página inicial, vou mesclar e centralizar, vou colocar a cor de fundo aqui, ó, amarelo, vou colocar aqui uma borda externa, vou colocar o tamanho da fonte aqui, 16, tá? Vou quebrar texto automaticamente para caber aqui. Digamos isso aqui, ó, ok? Gravei a minha macro. Volto aqui em cima na guia desenvolvedor e eu vou parar a gravação. Pode ser aqui em cima ou aqui embaixo. Parei a gravação. Pronto. Isso aqui que eu fiz, tá? Então, eu quero que esse modo aqui, isso que eu fiz, seja sempre feito de modo automático. Sempre que eu fechar o Excel, eu abri, para não ter que fazer isso aqui, eu quero que ele fique de modo automático. Vamos ver se deu certo? Vou criar uma planilha nova aqui. Veja que quando eu vir aqui, ó, tá? Ó, macros, pode ser por aqui, exibir macros, alt F8, pode ser por aqui, ou pode ser aqui em cima na guia exibir, vai aparecer também macros aqui, ó, macros, exibir macros, que é a mesma coisa, tá? Mas já que nós já estamos na guia desenvolvedor, então eu vou usar aqui novamente macros. Apareceu aqui modo padrão. Eu estou em uma planilha nova, ok? Quando eu mando executar, prontinho. Viram que ele já ampliou o zoom, já digitou, já formatou, colocou borda rapidamente. Isso aqui é em questão de segundinhos, tá? Que legal, que interessante, né? Então, outra coisa, ó, vou criar mais uma planilha, vou colocar a tecla de atalho. Lembra? Qual foi a tecla de atalho que nós usamos? Ctrl M? Foi Ctrl M? Ou não foi Ctrl M? Ou foi Shift M? Não lembro qual foi a tecla de atalho. Ctrl M. Será? Bom, para a gente lembrar, ou para a gente poder, para que a gente possa, então... Ok? Então, é o seguinte, eu posso editar essa macro, por exemplo, ah, mas eu quero fundo vermelho, eu quero não sei o quê? Posso, ó, aqui em cima na guia Exibir, nós temos aqui Macros, Exibir Macros, ou como eu disse, diretamente por aqui, Macros, aqui no nome da macro que está aparecendo, eu vou mandar editar ela. O que ele fez? Ele abriu a tela do Microsoft Visual Basic for Applications, tá? Então, é a tela do VBA, o famoso VBA, que é a linguagem por trás do Excel, tá? Então, aqui aparece, olha, aqui já é a linguagem de programação, tá? E tudo isso aqui, ó, ah, mas é Ctrl M, não sei por que não deu certo a tecla de atalho, ó, e tudo isso aqui, ó, o modo padrão macro, vai preencher o conteúdo, que é aquele comentário, isso aqui é um comentário, esse é asterisco simples, e aqui, ó, Então, ele vai, ele ativou a barra de rolagem que eu fiz, depois ele fez um zoom, aqui até 150%, daí eu ativei a célula, digitei aulas Macros Excel 2016, né, eu selecionei de A1 até C1, eu aumentei a largura da coluna, horizontal, vertical, arrumei o texto, aqui orientação, tudo isso aqui é linguagem de programação, tá? E, ó, aqui, ó, aqui nós temos a cor, colors, 65, 535, tá? Isto aqui foi a cor que eu coloquei no texto, tá? Então, tudo isso aqui se refere, ó, cor da linha, line style, cor da borda, tudo isso aqui se refere ao nosso, aquela célula que nós digitamos, até aqui embaixo, ó, tá? a largura da linha, foi posta uma linha, né, tá? Então, vejam como é que é interessante essa parte do Visual Basic, e eu posso alterar por isso aqui, tá? Que é o que a gente vai ver agora na nossa próxima aula, ok? Então, deixa eu voltar, eu vou fechar essa tela aqui do Visual Basic, voltou pra cá, tá? Então, se eu quiser executar, por exemplo, aqui, numa nova planilha, então, de novo, macro, pego a macro aqui, e mando executar, rapidamente ele executou, legal, né? Macro é muito legal, então é isso aí, vamos continuar com as macros agora na nossa próxima aula, vejo você no nosso próximo tutorial. E aí